Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Fala o seu nome completo. Marco Antônio Bernardo Souza. Marco, o que estava acontecendo com você? Em 1998, eu contraí o vírus do HIV. Aí eu falei, agora já era. Aí eu liguei na rádio Melodia por acaso, que a minha rádio antigamente era Furacão 2000 e FM um dia. Agora é rei de melodia, hein, pessoal? Quem estava pregando? O pastor João Riva em Pararim. Chegou no dia, ele pregou sobre a mulher do fluxo do sangue. Pegou nessa palavra, chegou no outro dia de manhã, no domingo, o sobrenatural veio de cima de mim, me curou do vírus da AIDS. Eu dei o testemunho aqui na inauguração, na paz e vida do pastor João Riva. E tem muitas bênçãos para mim e para todos nós aqui. Eu tenho a visão de Deus do pastor João Riva até hoje, desde 1999 até hoje. E muitas bênçãos aqui nessa vida. E fui curado, fiz teste, fiz exame de HIV, três vezes, positivo e negativo. Agora não tenho mais nada, graças a Deus, pela paz e vida. E o pastor João Riva, o melhor pastor do mundo, em nome de Jesus. O Marco, o Marco, menos, menos, menos. O Marco, em 1998, quem pegava a AIDS morria, eu lembro disso, e morria rápido. E você, você chegou a emagrecer? Eu emagreci muito e queria ser jogado na ponte do Reino de Niterói. Você quis se matar lá na ponte? Isso. Aí eu falei, não, vou fazer isso não. Já que vou morrer, então vou morrer nos braços de Jesus. Você pensou em suicídio? Pensou em suicídio. Aí ligou o rádio e ouviu a palavra? Ouvi a palavra na rede de melodia até hoje. Já chego em casa e pum, a rede de melodia, até de madrugada. O diabo fica furioso. Quase me jogaram fora do ônibus agora. Por quê? Porque eu estava louvando alto e os pessoal não gostaram. Mas uma pessoa que estava condenada à morte, foi curada milagrosamente, só tem que louvar a Deus o tempo todo. Eu tenho que louvar o tempo todo. Você está feliz? Estou feliz, muito alegre. Você já fez mais exames, não tem mais, não sobrou um vírus? Nada, nada, nada. Nada para contar a história? E eu faço exame em seis meses e não tem nada. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Parabéns, Marco. Parabéns. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você.